Boa noite tio Chico, tudo bem? Oi Andrew Oi Lindão Cara, tô com uma dúvida sobre Fufu Mentol Eu queria tirar minha dúvida com você Tá ele aqui Eu meio que tenho uma opinião informada e eu vou declarar aqui Mas é o seguinte, eu tenho uma DR Eita, peraí Deu xabu aqui, peraí E eu vou declarar aqui Mas é o seguinte, eu tenho uma DR-160 E um golzinho 1.6 G4 Que é um tanquinho de guerra DR-160 também é um tanquinho de guerra Constantemente na nossa vida Vai tendo mudanças Vai tendo muitas contas Vai dando manutenção, carro antigo e tudo mais E o meu carro me deu muita manutenção Porém Ano passado no caso Porém Eu sei que se eu vender ele E não quiser gastar dinheiro Não quiser gastar muito dinheiro Pra comprar um carro muito mais caro Eu não vou comprar coisa melhor Ou coisa igual Eu vou pegar Vou subir na rampa do meu mecânico Vai subir no elevador E eu vou ver que tem muita coisa pra fazer Aí eu vou trocar 6x1.62 E eu vou entrar num desconhecido Enquanto o meu eu sei tudo que tem que fazer Eu vou entrar num desconhecido E fora que o Gol é baratinho de manter Já a MDR tá na garantia de fábrica Ela até eu dei um pós-venda Tá há 3 semanas na condicionária Mas isso aí é Quando eu resolver Eu vou dar meu relato Vale a pena ficar sem carro E vender Até se desafogar E sobrar muito dinheiro E comprar um Que É Eu possa comprar e já gastar de cara Ou vale mais a pena Se apertar um pouquinho Viver No básico Assim Sabe Porque Não adianta vender um Que É barato de manter Eu sei tudo que tem pra fazer E não quebra Só dá manutenções É Muitas né Por causa da idade O que você acha? O que você acha? Ai Andrew Caramba Você tá fazendo uma pergunta Pra uma pessoa que Eu sou muito apegado As minhas coisas materiais Eu sou muito apegado Não que eu seja Uma pessoa É Que não saiba dividir Que não Que não seja É Eu não sou mão fechada Eu não sou casquinha Canguinha Mas eu sou apegado As minhas coisas Porque Tudo foi Muito sacrifício Sabe Cada coisinha que eu conquisto Tem uma história Eu acho que muitas pessoas Vão se identificar com isso Cada coisa que você consegue É uma vitória É uma Putz Aí tem uma história Que você pensa assim Poxa Ali foi meu primeiro Carro Ali foi minha primeira moto Eu agora Nesse momento Eu tô me desfazendo Da minha primeira motocicleta zero Da vida É A primeira moto zero mesmo Que eu tive com 40 anos Eu tô me desfazendo dessa moto Eu tô tendo Muitos conflitos internos né Muitos Eu coloquei pra vender Levei pra loja Tá lá É E aí eu tô Não tô bem Exatamente por isso Porque eu preciso avançar Eu tô aqui Coração aberto mesmo Sabe Andrew Eu tô passando por isso Só que eu já fiz Eu já botei Só que não vendeu ainda Então Sabe o que Tá no meu fundo Do coração mesmo Então assim Tomara que não venda Eu juro Só que eu preciso Que venda Pra poder alcançar Outras coisas Entendeu Mas ao mesmo tempo Eu fico assim Tomara que não venda Que surja um dinheiro Bom aí Pra eu pegar Minha moto De volta Eu tô rindo De nervoso E eu entendo O que você tá falando Juro Eu estou passando Por isso Neste momento Agora Às vezes eu tô Na cozinha Eu falo com minha esposa Porra Eu não queria vender Eu botei pra vender A Chiquinha A minha Harley E botei A vez tron Também pra vender As minhas duas primeiras motos Da vida Eu comprei as duas de vez Chutei o Paulo A barraca Soda-se Comprei as duas Minhas duas primeiras motos Da vida Eu comprei as duas Uma no mês Outra no outro mês Comprei as duas Nunca tive moto zero Na minha vida Podia ter comprado Uma moto menor Zero Mas eu sempre tive moto velha Moto usada E aí com 40 anos Tava com uma situação boa Uma vida estruturada Eu tenho 45 hoje Eu decidi comprar duas motos As minhas primeiras Duas motos zero E eu realizei meu sonho Sabe Eu tinha condição Tanto que eu consegui Paguei São minhas Tá tudo certo E eu realizei meu sonho Então cada uma dessas duas Tem uma história São as minhas duas primeiras motos Da vida Zero E as motos que eu queria Então eu tive que vender as duas Botei as duas pra vender Não vendi ainda Mas todo dia eu fico assim Ah meu Deus Não vendi não Não vai aparecer ninguém E surge algum trabalho Pra eu poder ganhar uma grana Pra eu poder Pegá-la de volta E dizer Pronto A grana que era Das motos Eu já consegui fazer um trabalho Que dá pra Não preciso vender E aí vocês podem até pensar Ah mas a moto desvaloriza Não sei o que Dane-se velho A Harley Que eu tenho Assim eu tô fazendo a comparação Andrew Porque você tem um gol A pesão E eu tenho certeza Que você tem uma história Com esse carro E eu já tô indo Pra um caminho Que é meio estranho Porque eu vou dizer Pro Andrew Não faz isso Calma Eu vou chegar lá Calma Eu tô falando de mim Mas é pra vocês entenderem Que eu tô sendo empático Com o Andrew E aí Andrew Eu imagino Que você tenha Mesmo o pensamento Que eu Pô esse gol Ele tem uma história Ele é um AP É um carro barato É um carro Que faz parte da minha vida É uma história E tal E eu tô há tanto tempo Com o carro Essas motos Estão comigo há 4 anos E como eu disse Tirei zero Harley gente Não dá mais pra tirar zero Uma Harley A mais barata Hoje Custa 125 mil reais Zero quilômetro 125 mil reais Essa minha chiquinha Ela é a última Fabricada É 2020 A Sportster 1200 Iron 1200 Último Daquele modelo ali Acabou Não tem mais É o Fusquinha Aquele que Motor varetado Fusquinha mesmo Vocês veem alguns vídeos Aqui do canal É Fusca Imagina A sensação de pilotar Um Fusca de duas rodas Pronto É a chiquinha Então eu tenho Uma paixão pela moto Incrível Eu tô sofrendo muito Pra desapegar dessa moto E eu sofro mesmo Tá Dane-se Quem não gosta Dane-se Eu sofro mesmo Porque eu sou apegado Às minhas coisas Que suei muito Cara Pra poder ter Eu fui ter com 40 anos Espero que vocês não esperem Tanto assim Pra poder realizar E E aí A Vestroma é a mesma coisa Uma moto pra viagem Uma moto que eu possa ver Meu filho em Recife Com mais segurança Mais conforto Aí Andrew Por que que eu estou fazendo isso? Pra poder alcançar Outras coisas Não pra me sustentar em si Mas pra poder fazer outras Pra poder alcançar outros Dar outros passos Mas no seu caso Se for uma questão de sobrevivência E manter as coisas que você tem Então se desfaça Venda o carro Porque o mais importante é saúde É comer É viver É ter teto Então se tá em jogo A sua saúde Sua alimentação Sua casa Sua família Não se discute Vende Vende Depois você compra outro Lá na frente Você vai achar um igual Ou o seu mesmo Ou o melhor Do jeitinho que você quer Gol Motor AP Gol bolinha Gol quadrado Não importa Lá na frente Você vai conseguir comprar um outro Igual ou melhor Mas quando se coloca A razão Que é Subsistência Família Saúde Teto Dívidas O que é uma dívida mais pesada Que você Fique imobilizado Que você não Tem algumas dívidas Que você precisa se livrar imediatamente Pra você não ficar Sem poder viver Então Que eu digo Em relação a banco Cortando seu crédito Então é isso que eu falo de viver É aquela dívida Que você Vira uma bola de neve Dívida de cartão de crédito Dívida de banco Então São dívidas que você Fica com a vida Bem Reprimida Pra você ter crédito É isso que eu tô falando Pra depois ninguém distorcer Então venda Andrew Venda Com dor no coração Coração partido Mas venda Venda olhando Faz como eu tô fazendo Tipo Botei lá pra vender Não Não discuti muito não Peguei a moto e levei Falei com minha esposa Minha esposa não fala muito Que ela sabe Que eu fico Todo ferrado E aí eu fui Peguei a moto e levei Deixei lá na Na H46 Do meu amigo Júnior E Levei Pronto Tá lá E aí eu fico aqui Torcendo pra ninguém comprar Pra Ninguém Mas preciso que venda E é isso Andrew Tá Mas Se não é uma situação De extrema Necessidade Aí cara Dá uma apertadinha ali Apertadinha aqui Fica com o carro E corre pra trabalhar Fih Corre Porque não adianta Você ficar com o carro Ficar com a vida apertada E você não fazer nada Pra melhorar Que aí você só vai ficar Respirando no canudinho Aí também não rola Viver a vida Pra manter carro Não rola Então o que você tem que pensar Ó Eu vou manter o carro Eu vou ficar no canudinho Mas eu vou trabalhar dobrado Pra poder sair do canudinho Fechou? Eu acho que A gente tem que ser racional Dá pra manter Beleza Mantenha Mas corre Corre pra dobrar O trampo aí Pra poder Botar mais dinheiro Dentro de casa Tá bom? Mas eu Tô nessa tua pegada aí Só que eu já Botei As bichinhas Pra vender Pra vender